Há 72 anos, Votuporanga não para de crescer. A cidade vem se transformando num ritmo acelerado, com obras de infraestrutura que garantem nossa qualidade de vida. Nos últimos seis meses, já foram recapiados mais de 320 quarteirões e abertas novas ruas e avenidas. E tem mais, até o fim do ano estarão finalizadas a estação de tratamento de esgotos, a canalização nos bairros e as obras do Distrito Empresarial. Votuporanga, você em primeiro lugar. Obrigado.